Vamos assistir mais um vídeo aqui, no canal do avião, o maior canal de pousos e decolagens do aeroporto de Sorocaba. Motor do Cessninha. A potência do motor pode ser melhorada por várias modificações, como o pacote Spare ou Rock, aumentando esta para 125 horas P. Outras modificações populares, INCL e M2 pontos, EFL e APGAPSIS para reduzir o arrasto e aumentar a razão de subida. Pontas de asa diferentes, das quais conseguem aumento nas velocidades de cruzeiro e redução das velocidades de estouro. Auto-fuel ST-CS, que permitem o uso de combustível automotivo ao invés do combustível de aviação, mais caro. Tanques de combustível auxiliares para maior capacidade e alcance. Os trincos da porta para substituir os de fábrica, que muitas vezes falham. Vou te falar sobre as versões do Cessninha. Serna 152 Aerobat, o O-152 foi construído em várias diferentes versões nos seus oito anos de produção. Ao lado do modelo padrão 152 AVI, uma versão 152, 2 com um pacote de melhorias dos aviônicos genéricos e uso do compensador. O 152, 2 com pac de NAV, foi incluso para uso IFR. O 152 toneladas, foi um pacote opcional para uso em escolas de aviação, o T indicando trainer e não um submodelo. O 152 foi também produzido em uma versão acrobática. Da mesma maneira que o Cessna 150 Aerobat, a versão do 152 foi designado como Cessna 152 Aerobat. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos também no TikTok, canal do Avião S, T, C, O, S, O, T. Acompanhe nossas lives todos os dias, canal do Avião Lives.